Música Ó, Chuí Santa Vitória do Palmar, saída 27 Tem que sair aqui, marido Saindo Agora vamos pegar o novo trecho Vamos para o sul do Brasil Santa Vitória do Palmar Música Música Mais alto ele é quadrinho Música Moça do Meps já estava dizendo Pegue a saída para Destino Chuí Em 2022 a gente estava Bem pertinho do Oiapoque Que é o extremo norte Do Brasil Agora estamos indo para o extremo sul Bem mais fácil Porque a gente mora na Rio Grande do Sul Próximo posto a 100 quilômetros Acho que convém a gente dar uma chegadinha nesse posto Eu não sei se tem um antes Ele só disse que tem a 100 quilômetros Montevideo 540 Pela lógica deve ter um antes da Logo depois da placa Vamos ver se tem Se não Eu acho que não tem Teria que voltar Que legal A placa vem depois que tem o posto Estas coisas interessantes Então se alguém vier para cá Tem que abastecer na estrada grande Porque chega aqui e só tem a placa Dizendo que o próximo é a 100 quilômetros Primeira parte aqui da estrada São lavouras de arroz Soja E gado Não sei que fruta tem na beirada Parece Cegonha Onde será que a Cegonha Está levando esses carros? Bem na parte da areia Tem uma vila aí Tem uma vila Não sei do que Vamos descobrir Deve ter o nome Granjas Quatro Irmãos Uma rede grande Aqui de alta tensão A localidade chama Santa Isabel Uma lavoura grande De soja Lá atrás tem os cilos E a vila dos Trabalhadores Bastante putiazeiro Na beira da estrada Mas não tem Não tem nenhum com Frutas Para a gente ter certeza Uma empresa bem grande aqui Da granja Quatro Irmãos Olha só Amanhã Agropecuária e indústria e comércio Tem uma escola junto aqui também Legal Aqui ao longo da estrada Que vai para o Chuí A quantidade de fardos Esse laje aqui Muito grande Ponte sobre o canal Caiubá Uma vila Correira do Do Rio Pessoal pegando Ónimos escolar Ovelhas Estamos passando no quilômetro Quinhentos Da BR-471 Quinhentos A partir da onde A gente ainda não sabe Aqui antes dos cem quilômetros Tem um posto Cheio de adesivo Tem Por feira e almoço E tem uma pousadinha também Pousada do outro lado Bar e mercearia também A 88 quilômetros de pelotas Agora uma parte com bastante árvores E água dos dois lados Tem umas baixadas aí Para a água atravessar Esse banhadão aí Ó, estação ecológica do Taim 16 quilômetros 16 É Tanto a gente fosse mais Deve ser dois minutos Tem um radar móvel 15 quilômetros É, tem que ir bem devagarinho Para não matar nenhum bicho 50 50 por hora Por 15 quilômetros Começa no quilômetro 524 Aqui acho que é o pessoal Que cuida Sede administrativa Do Na estação do Taim Que eles fazem Observatório Animais silvestres Animais silvestres Talvez vai dar sorte Vai dar sorte Tem umas vacas também Vamos ver se aqui a gente vai ver Olha ali ó Olha as camadas A mordomia das capivaras Bem atiradas Lá atrás tem vacas Bem aqui na beira da estrada Muita capivara E aí vem o mato Eu não gostei de filmar 30 por hora Acho que tem um mata burro Do lado esquerdo Tem bastante gado E lá à direita Tem aquele monte De capivaras 60 quilômetros Nos próximos 12 quilômetros Porque aí 50 Tem muito bicho Tem cerca Que impede eles De virem para a estrada Mas Como é animais Pode escapar Continua Tudo bem Cuidado Para preservar Os animais Não tinham feito Umas pontes Para eles passarem Acho que vai aparecer Daqui um pouco Olha a capivarinha Uma capivarinha Batão do banhado Seu legítimo, o ratão do banhado. Capivara, tá subindo nada. Ó, tem as capivara e o gado aí. Esse banhado aqui. Limite do município Rio Grande, Santa Vitória do Palmar. Chegamos aqui. É bem no meio do... Bem no meio da reserva do Taim. Ó, ó, aquele bichinho. Não é que o pessoal não obedece, né? De andar 30 por hora. Gente, tem que cuidar os bichinhos. A área... Terminou. A área de proteção ambiental. Santa Vitória, 120. Chuí, 139. Montevidéu, 466. Os amigos suíços vão ter que andar muito ainda. O amor de vidéu tem onde parar, né? A gente viu um pessoal parado. Aí os curiosos tem que vir olhar o que que é. O pessoal pegando frutinha. Tem a fruta chamada araçá. Olha aí, tá cheio de araçá no chão. Vamos ver se eu consigo achar umas no pé. Olha aí, o Renato já achou. Eu achei uma só pra comer. Essas aqui são muito pequenininhas ainda. Olha só que lindinha. Ela é parecida com a goiaba. Tá achando, amor? Deixa eu ver. Olha só, que legal. Próximo posto a 40 quilômetros. Não, não é o posto agora. Será que agora tem o posto? Vamos ver. Quantos quilômetros de pelotas nós estamos agora, Renato? 130. Estamos a 130 de pelotas. Tem a placa dizendo que o próximo é só daqui a 40 quilômetros. Acho que vai ter um agora. Tchã, 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 tchã. Tem o Ipiranga, né? Olha que tem um prédio bacana. É uma fazenda bem antiga. Isso, quando sai do trevo lá da... Olha a zada que vai pra... Ai, tem mesmo. Posto Ipiranga. Vamos chegar aqui para fazer nosso almoço. Ou vamos comer por aquele monte de goiaba. Almoço aí. Goiaba não, é? Araçá. Araçá. Meu Deus. Os caras não cuidam da entrada do posto, né? Por favor. O caminhão da... A Cegonha da... De carregar a caminhão... Que a gente viu na estrada também do Paraná aqui, ó. Paradouro Costa Doce. Vamos ver se a gente faz um lanchinho por aqui. Embaixo não cabe, né? Não. Não convém. Estamos a... 100 quilômetros de Santa Vitória do Palmar. 106 do Porto, no Lagoa Mirim. 114 do Balneário Hermenegildo. E... 127 do Balneário Barra do Chuí. Timete, olha aqui o postinho. Tem até... Pra carregar carro elétrico. Costa Doce. E toca a ficha. A gente vai te paga. Hora da Laminuta. Chuleta, ovo, arroz, batatinha frita e uma saladinha. Legal aqui, ó. A gente vai ver o Paradouro Costa Doce. De cima. Restaurante, posto. E olha aqui que legal eles têm. Receita da felicidade. Uma tigra de amizade, duas tigra de amor, três colheres de alegria, duas colheres cheias de paz, uma pitada de sonhos, uma desavontagem. Mode preparo, junte todos os ingredientes, acrescendo carinho e aproveite a vida. Muito boa essa receita da felicidade, hein? Motociclistas. Vamos mudar o almoço. Os motociclistas aí na nossa frente. Hoje tá um dia lindo, pra ser motociclistas. Os buchá. Tem uns contos que estão cheios de buchá. A gente vai ir a naça. Buchá e a naça ainda tem. A gente já terminou. Aqui tem o Agropecuária Santa Luzia. E tem um campo de energia eólica aqui. Pra ser pra ele, pra aquela outra empresa ali na frente também. Opa, muitos. Entendeu? Agropecuária grande. Exato. Tem um campo de energia lá. Tem bastante. Porque tem alguns parados, eu não sei. Tem muitos. E a outra empresa grandou. Granja Mangueira. Aí a gente passou pela Cotribá. E aqui não vi o nome. Estamos lá no quilômetro 598. E ainda continuam os cataventos aí. Impressionante a quantidade de cataventos. Como eles estão espalhados. Uma área bem grande, perto do asfalto. Sim, quilômetros 600. Esse aqui, 600 quilômetros, começa em Soledade. Na BR-153, que é muito conhecida do pessoal aqui que acompanha o nosso canal. que a gente fez em 2022. Toda ela, de Aceguá até Macapá. Chamado Espinilho. Ó, tem um posto de gasolina aqui. Depois só, daqui a 40 quilômetros. Então, tá bom. 40 quilômetros tem um posto. É, tranquilo. Bem tranquilo. Uma pequena obra aqui. Na entrada, pegamos. Parada. Realmente é pequena, já estamos liberados. Estamos arrumando aí o canto do asfalto. Sempre é bom, né? A obra, gente. Não gosta de parar, mas é muito interessante. Que se arrume o asfalto. Muito bom. Ah, tu foi ver se tem butiá. Tem ou não tem? Tem, mas tá dentro de um prato. Vamos ver quem consegue pegar no outro. Tá no quilômetro 625. Olha aqui o tamanho dos cachos. Uhul! Só que esse aqui não tá maduro. Esse aqui ainda tá verde. Vamos ver se esse aqui tá maduro. Uma parte tá... só que é impossível chegar. Tem um buraco ali. Só se a gente tivesse um... Olha o buraco. O barulhão que faz essa pessoa da cidade. Deixa eu ver. Aqui não é bebê, né? Vamos ver. Vem e come. Bem docinho. Os bem vermelhinhos. Quando saem, sacudindo. Se sai, dá bom. O maridinho apoiou pra mim. Maravilhoso. Pessoal aqui costuma botar na cachaça, mas eu gosto de comer assim. Mais um posto. O próximo é daqui a 30 quilômetros. Não precisa parar, né? Não. O posto Ipiranga aqui. O posto fica no quilômetro 649. A China chegando... Perto de Santa Vitória tem mais um parque eórico bem grande. É longe da faixa. A gente consegue ver uma substação da Energia, ela é bem grandona também. Da Eletro Sul. Muito gado, muito arroz. Muito desenvolvimento até nesse canto aqui. inesperado. Polícia, um quilômetro, mais uma empresa aqui chamada Colheita. E lá estão os caraventos 658. A polícia aqui na entrada, não tem ninguém. pegando em Santa Vitória do Palmar. Hermenegildo, 20 quilômetros, que a gente está com a ideia de dormir lá. Chuí 20, Barra do Chuí 29. Vamos dar uma passeada em Santa Vitória do Palmar. Olha, tem um farol, né? Olha, que bonita a entrada. Ficar contra o sol. Ela fica à beira do Lagoa Mirim. Não via onde que é, amor. A gente tem uma missão quase impossível nessa cidade chamada Santa Vitória do Palmar. O Renato quer procurar um colega dele de 30 anos atrás, que um dia a gente veio aqui chamado Mário Mendonça. Aí a gente chegou na praça, perguntou para o senhorzinho que está sentado na praça. aí ele disse que não sabia, mas que um taxista podia saber. Aí perguntamos para o taxista, o taxista nos sugeriu que a gente fosse numa outra praça que é mais perto da cadeira. Ele acha que ele já levou essa pessoa e que mora perto dessa outra praça. E que tem uma filha. E que tem uma filha, o que corresponde que o Renato lembra que ele tem uma filha. Então nós estamos procurando a tal da praça dos Donatos para lá perguntar para os outros taxistas. viemos na outra praça, falamos com uma moça que estava caminhando com os cachorros, não sabe de nada porque ela é moradora nova aqui. Então vamos no posto de gasolina. E aí Renato, o que aconteceu? E achou o homem? Achei o cara do mercado aqui e conheci ele. É vizinho da praia dele lá. E conhece o neto e a neta. Conhece toda a família. Aí ele ligou para o neto dele e o neto disse ó, estamos passando aí perto. E o pai está comigo, e o vô está comigo. Ficou a questão aí. Ah, que legal. É para nós esperar aqui então. É. Eu conheço esse cara. Ele não me conhece, sério. Ele já foi. Ficou velho, cara? Que legal, olha. Que bom te ver aí, cara. Eu descobri um cara aí, eu descobri um curtir aí, ó. Agora estamos seguindo nossos amigos Mário e Leci. Eles moram, não moram na cidade. Eles nem sabem, nem moram no tal do bairro que a gente achou que era. Que nos mandaram que era. Não sei que confusão, mas o interesse é que a gente conseguiu se encontrar. E agora nós vamos, eles moram fora da cidade. Nosso objetivo de Santa Vitória conseguimos. Catamos o nosso amigo e agora estamos indo lá para a casa dele. Vamos ver se a gente passa aqui amanhã ou não. Não tenho certeza. Os encartamentos aí. É, bastante. E ali é que vem a melancia. Uma abóbora, sei lá. Tem um monte de melão no chão. E o vento, a plaquinha do vento faz jus. Porque tem vento mesmo. Esse é só um quilômetro. Mantenha-se à esquerda. Entrada bem do Hermenegildo. É. Isso o rapaz disse. Olha, mas se a gente não procura ele, nós ia passar na frente da... da casa dele. Praia do Hermenegildo. E aí, né? Olá. Bem-vindo à praia do Hermenegildo. Vamos passar aqui no meio do parque eólico. É muito catavento. Nossa senhora. Toda a volta. Toda a volta. É. Conhece um pouco desse nosso curé aí. Brincadeira. 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 Brincadeira.